Essa aqui o Jaleu fez, vai pra todas as meninas É o que vai pra Ponto no povo sereco, ela ponto no povo sereco Essa aqui o Jaleu fez, vai pra todas as meninas Essa aqui o Jaleu fez, vai pra todas as meninas É o que vai pra Ponto no povo sereco, ela ponto no povo sereco Ponto no povo sereco, ela ponto no povo sereco Ponto no povo sereco Ponto no povo sereco Ponto no povo sereco, ela ponto no povo sereco